Trama de segredos, planos, parte sem dizer a Deus, nem lembra dos meus descintos. Fede, que tudo é meu, a coração levei, não sabe o que fez, do meu, a coração levei, não sabe o que fez, do meu. Este pobre na mente, meu coração amante, enfrentou a tempestade, no mar da paixão, meu amor. Fruto da minha criatura, em busca da felicidade, a coração tremendo, vou esperar o bem. Fruto da minha criatura, em busca da felicidade, no mar da paixão, parte sem dizer a Deus, nem lembra dos meus descintos. Fruto da minha criatura, em busca da felicidade, no mar da paixão, parte sem dizer a Deus, nem lembra dos meus descintos. Fruto da minha criatura, em busca da felicidade, no mar da paixão, parte sem dizer a Deus, nem lembra dos meus descintos. Fruto da minha criatura, em busca da felicidade, no mar da paixão, parte sem dizer a Deus, nem lembra dos meus descintos. Fruto da minha criatura, em busca da felicidade, no mar da paixão, parte sem dizer a Deus. Aplausos. Aplausos.